Na manhã de domingo a gente realizou a segunda edição do Projeto Cuidar. Tinha sido o primeiro na Vila Morena e ontem nós fizemos no bairro Mato Grosso. Foi uma manhã muito gratificante, maravilhosa, com muito apoio, muito brinde, muito sorteio. Os profissionais acompanharam a gente lá. Foi uma manhã maravilhosa, apesar de ter pouca participação do público, mas todas as secretarias estavam presentes, os secretários, a equipe de cada secretaria, vacinação, orientações sobre educação, esporte, cultura, meio ambiente, infraestrutura. Então, assim, a administração, o CINE também, finanças, contributos. Todas as secretarias estavam lá e a gente fez um ótimo trabalho. Bom, André, é importante a gente destacar esse projeto que é tão importante aqui para o nosso município que promete aí seguir acontecendo. Isso, até o próprio nome já diz, a gente está querendo cuidar da nossa população, a gente se aproximar mais nos bairros, né, e levar o nosso serviço para aquela população. Então, nós ainda temos dois aí para se organizar esse ano. O próximo vai ser, a gente vai englobar Mangueira e Coab, e depois a gente vai para o Boa Esperança. É importante a gente destacar também o quesito da participação de profissionais doando os serviços, né. Já tem dois aí para acontecer, então os profissionais já podem estar, porque tem interesse em estar procurando a secretaria para saber tirar suas dúvidas. Isso, a gente já vai deixar as datas definidas agora, para também, porque a gente precisa dessa participação da sociedade, precisa da doação de serviço, a gente já vai se organizar para conseguir também agregar mais isso a cada bairro. Então, a segunda edição podemos dizer que também foi sucesso ali no bairro Mato Grosso. Foi, foi um sucesso, até as secretarias participaram mais ainda nesse, e nos próximos vai ser cada vez melhor, com certeza.